Daquilo que vai ser a grande turnê de 84 para vocês, como é que é? Como é que é? Camisa de menos, porra! Camisa de menos. 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 E a P.I. Rio Vermelho e a Baixa do Bonfim Rodina, Graça e o Porto da Barra Controlei Tudo sobe, controlei Tudo sobe, controlei Tudo sobe, controlei